Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games Consoles novos e usados é na Forasteiro Games E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Eu tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu trago mais um jogo que pode ser o PSN Plus do mês de junho Exatamente, ontem, só se for ontem Mas ontem eu trouxe aí um vídeo mostrando o primeiro da lista Que inclusive já está disponível a partir de hoje Que é o Calf Dutch World War 2, um jogaço na Plus do mês de junho E outro jogo supostamente apareceu como um bug na PSN Inclusive como jogo PSN Plus Então por algum erro ali de funcionário Colocou ali que o jogo era PSN Plus Às vezes foi liberado antes da hora E vazou, né? Na PSN a galera printou ali tudo E compartilhou, cara Que é o jogo Spider-Man O Homem-Aranha, né? Do PS4 Mano, o jogo gasta também, mano Então tem grande chance dele aparecer Vocês podem ver que a versão Standard Está como grátis, né? E com um símbolo PSN Plus Então estão falando que por algum erro Pode ter um erro de algum funcionário na PSN Colocou ali, o jogo saiu de graça Como PSN Plus E forte indício De ser mais ele e o COD Que seria pro mês que vem De graça, mês de junho Inclusive o COD foi até liberado antes Hoje, né? E cara, o Homem-Aranha já tem na PS Now É destaque lá na PS Now Então pra eles dar de graça Daqui pra ali Inclusive é um exclusivo Então sempre tem chance de dar exclusivo E são dois jogos Só foi divulgado um E esse seria o segundo Seria o mês, cara O mês PSN Plus Porque, cara Call of Duty, World War 2 O WW2 E Homem-Aranha Meu amigo Dois jogões Fenomenais O Call of Duty é um dos melhores que eu joguei Dos recentes é um dos melhores E mais o Spider-Man Um jogaço também Mano Meu Deus, mano Vai ser muito top Só espera a gente Só espera a gente esperar agora A confirmação oficial do Do outro jogo Que é o Homem-Aranha mesmo Eu acredito que sim Que deve ser entre amanhã Dia 27 Até o último dia do mês Aí eu trago aqui pra vocês Beleza? Então, galera O vídeo foi esse então Muito obrigado Todo mundo que assistiu Comenta aqui embaixo Me segue nas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu Fui